Está filmando, filma a caraça do pescador. Tem que ser grande, se for pequeno. Estou gastando bateria à toa. É? Cadê? Está gravando? Está gravando. Está parecendo um petroleiro mesmo. Ih, rapaz, não. Pelo rabo? É sério mesmo? Joga ele para cima logo. Sai de perto. É pesado, é pesado. Não vai perder ele, não. Não. Não, não, 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 não. Está pegando para ele de novo? Ei, ei. Pesca a pote de lá, cara. Não, não. É um peito. É um peito feio dapu. O bicho feio da puta. . . . . . . . . . Dá um beijinho aí. Pelo rabo mesmo. Tô pelo rabo, pô. Pelo rabo. Vai estourar, cara. Se fodeu. Vamos sair, cara? O quê? Vamos? Nada. Hã? Foblou? Nada. Cadê o... Esse filho da puta que tu tá roubando. Aí, ó. Aí, ó. Levanta ele pra fotinha. Vira ele. Isso. Vai, 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 vai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aí, acabou. Aí, velho. Aí, Luizinho. Ronca pro Luizinho. Ronca, neném. Aí, Luizão. Ronca pro Luizão. Tira foto, tira foto. Ó o pescador. Ó o pescador.